A gente começou um manifesto popular de pessoal do comércio, os caminhoneiros, o público em geral que apoia o Bolsonaro, que está descontente com o que vem acontecendo com o nosso país, a maneira do Supremo de legislar. E nós estamos aqui em apoio ao Bolsonaro porque não acreditamos no que aconteceu nas urnas, não era o que a gente via nas ruas, a população onde ele arrastava multidões, então a gente está bem descrente com as nossas eleições, parece que não foram limpas e justas, então nós vamos ficar aqui em apoio ao Bolsonaro até uma intervenção militar ou alguma coisa parecida. Tem alguma previsão de liberação ou qual carga que vai deixar passar, qual que fica? Por enquanto a gente está liberando assim, de meia em meia hora, vamos deixando passar no caminhão, carga experecível passa na hora, ambulâncias, carro pessoal está passando também direto, mas amanhã eu acho que a tendência é endurecer mais, lógico, carga experecível, alguma coisa vai passar, mas amanhã é fechamento bem forte mesmo, vamos mudar a nossa atitude até que a gente consiga o nosso objetivo. O movimento é em pródago do nosso país, nós estamos aqui no Alto Garças, divisa quase com o Goiás, um estado que contribui muito com a balança comercial desse país, um estado que produz, está no ranking em primeiro lugar, no plantio de grãos, põe grãos, comida na mesa de todos, milhões de brasileiros e outros países aí fora. Sempre trabalhando ordeiramente e nós estamos aqui em pró que um país seja melhor, sem essa corrupção, sem essa bandidagem que se instalou, nós estamos contra a bandidagem. Que tipo de carga está deixando ir, deixando passar? Isso aí todos estão passando, carga experecível, viva, ambulância, ônibus, jamais vamos parar. Qual que vai ser o objetivo principal? O objetivo é dar um apoio moral ao nosso presidente Jair Bolsonaro, porque nós estamos contra esse resultado das urnas aí. A gente sabe que teve treta. Eu tenho uma procuradora da Justiça Federal na minha família, em Goiás, que foi votar no primeiro turno, votou para deputado, para senador, e na hora de votar para o presidente, a máquina concluiu. Ela foi, chamou a PF, foram na PF registrar no boletim, virou crime, uma queixa crime. E aí o Google bloqueou ela porque ela começou a publicar o que aconteceu com ela. Então, diante de todos os fatos, contra fatos, não tem como a gente questionar. A gente está bem claro, isso aí é claro. A corrupção tomou conta e a gente não pode passar em branco. E o brasileiro tem que reclamar para as ruas, reclamar para os seus direitos, para que essa futura, essa gurizada nova que está vindo aí, venha a herdar uma herança bendita e não maldita. O que é que vai ficar para essa herança, nossos filhos, nossos netos? Essa corrupção, bandido tem que ter vez? O crime compensa? Jamais. Eu sou patriota, dou meu sangue pelo país, se eu é que colocar a farda e ir para a guerra, pode ter certeza que eu vou isso. Eu vou defender meu país. Cara, eu acho assim, o que está acontecendo aqui agora, espero que resulte para o nosso Brasil. Porque eu acho assim que ninguém merece, o brasileiro não merece. Alguns votou com a cabeça quente. Então eu espero que isso aqui resulte e faça o brasileiro pensar um pouco. Porque nós não merecemos um Brasil de corrupção, um Brasil de liberação de drogas, um Brasil de... que a criança chega aqui, amanhã chegando você e fala assim, papai, eu entrei no banheiro e tinha um menininho pelado lá junto comigo. Então assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco e se unir. Porque a gente sem unir a gente não é nada, então a gente tem que ser unido. E é isso aí que eu espero que o brasileiro pense um pouco e ajude, que a gente tem que estar junto nessa. Não adianta só eu, você e ele chegar aqui e tentar mudar a coisa que não muda. Então é isso aí, eu quero um Brasil o quê? De liberdade, sem corrupção, sem roubo. A população está enxergando, a população sabe qual é o erro. Só que a população não quer acordar, entendeu? Quer defender um cara que é... Todo mundo sabe, né? Não precisa de eu falar aqui. Então é isso aí que eu deixo o meu apelo aqui. E qual a sua opinião sobre isso? Liberdade pelo Brasil, sem corrupção. E é isso. Sem droga para as menores, entendeu? E é isso aí. Você acha que o resultado foi justo, foi limpo? Tipo assim, o que você fala? As eleições para você, na sua opinião, elas foram justas, elas foram limpas? Teve fraude, não teve fraude? Ou respeitaram aí a democracia? Eu acho que teve fraude um pouquinho aí. Porque eu estava vendo no jornal, no celular também, na internet, você vê. Teve muito fraude aí. Teve muito roubo aí também. E é isso. O que eu quero aqui é liberdade para nós, para o nosso Brasil. E que esses povos que estão aqui, nós todos se unir, levantar a cabeça e seguir em frente. E vamos nisso.